Uma imagem impressionante ganhou o mundo nessa semana. Esta mulher de azul está na beirada de uma ponte no Tennessee, Estados Unidos. Parece pronta para pular. Eis que aparece este homem de cabelos brancos. Sabe quem é? O cantor norte-americano John Bon Jovi. Ele estava gravando um videoclipe quando reparou na mulher que estava prestes a tirar a própria vida. Bon Jovi, de 62 anos, chega a conversar com a mulher. Bon Jovi ajuda a mulher a passar para o lado de dentro da grade. E depois a abraça. A polícia informou que a mulher foi levada para um hospital ali perto e passou por atendimento.